Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês aí galera? Espero que esteja tudo bem aí, graças a Deus Mais um dia aí galera E mais um vídeo novo aí no canal Falar para vocês que graças a Deus o canal está crescendo cada dia mais E que estou muito feliz Cada dia o canal está crescendo Eu não vejo a hora galera, pegar a placa aí né Receber a placa do YouTube aí Vai ser sensacional e eu conto com todos vocês aí E o canal vai ter desafio, vai ter... Vamos ver aí o que eu vou fazer, algum desafio Cantar Orar para Deus, orar para Deus, tem que falar alto Orar para Deus Que Deus é acima de tudo né Mas graças a Deus galera, eu agradeço de coração mesmo Cada um aí que está chegando aí no canal Aqui Cido Cabrobró Nordestino Sou nordestino e não nego, sou nordestino né Então Estou muito feliz galera Vou postar meus vídeos aí de boa Para você galera que está chegando no canal aí Comenta, compartilha aí Pede desafio também Desafio que der para me fazer eu faço aí Coloco no canal aí também E ajuda a nós a crescer aí galera Quando tiver mais bastante gente aí Eu vou começar a sortear algumas coisas aí também No canal Eu conto com todos vocês aí Com a presença de todos aí E vamos né Brincar, ser feliz Dar risada Não tem coisa melhor Você dar risada Eu vou começar a fazer eu faço aí Eu vou começar a fazer eu faço aí E aí